Olha o poder das pequenas escolhas Pensa que você comia um chocolatinho por dia, tá? Aquele que você não come porque gosta de chocolate É porque virou um hábito teu Todo dia você vai lá, almoça ou janta e come um chocolatinho São 120 calorias na média 10 reais um chocolate desse Olha o efeito que ele pode fazer na tua vida Você tem que pensar Que essas 120 calorias vezes 365 dias Dá 44 mil calorias E cada 7 mil calorias Equivale a 1 quilo de gordura Gordura banha mesmo Então quer dizer que dentro de um ano Você vai colocar no teu corpo 6 quilos e meio de gordura Não é de peso, de gordura De banha no teu corpo Simplesmente pelo hábito de comer um chocolatinho Vai piorar a vida Você tem que pensar que é 10 reais cada um deles Em 365 dias dá 3.650 reais De chocolate Sem contar os juros compostos Se tivessem sendo investido isso Agora colocando esse valor a 10, 20, 30 anos a juros compostos Certamente vai dar milhões Faz o cálculo aí Põe numa calculadora juros compostos De 360 reais Dentro de 10 anos A uma taxa aí de 1.5%, 1.2% ao mês Você vai entender Que muitas vezes Tá em forma E tá extremamente rico É uma questão de escolha Em pequenas decisões que você toma Comenta o que você achou dessa Até a próxima